A gente está tentando ainda acreditar que isso realmente aconteceu. A casa está muito triste, a casa está apagada, os filhos que trabalhavam com ele no gabinete estão sentindo que levantavam cedo para ir com ele para o trabalho. Eu não imaginava que o meu marido ainda não tivesse entrado e fechado a garagem. Foram quatro tiros, foram papapá, não foram papapá, papapá, papapá. Não foi assim, deu os quatro e parou e depois deu mais dois. Eu corri, os filhos já ficaram me segurando e aí eu gritei por ele, chamando por ele, perguntando, nem, nem, o que aconteceu? Fala alguma coisa, ele não respondeu. Aí eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Pelo olhar dos meus filhos. O sistema sabe o compromisso que você tem com Deus. O sistema sabe o compromisso que você tem com o altar. E é por isso que o sistema quer te eliminar, quer te tirar. Mas maior que o sistema, é o Deus que a gente serve. E ele conta com você para essa batalha. Amém. Aleluia. Eu não sei quanto tempo de esquecimento você passou. Eu não sei quanto tempo de perseguição você passou. Só quero dizer para você que esse momento aí não foi abandono. Não misture abandono com preservação. Deus nunca abandonou você. Ele só te preservou porque senão o sistema ia te matar. Quantos já foram assassinados ou aprisionados por causa do sistema? Sabe por que você não foi? Porque Deus te retirou da mão assassina do sistema antes. Satanás não vai assassinar essa geração que tem comprometimento com o sangue real. Nós estávamos em um momento de harmonia muito boa na nossa casa. Os filhos, nós estávamos vivendo um momento muito, muito bom no nosso lar, na nossa família. E eu não sei se foi provado que foi por meus filhos. Eu preciso da resposta. Eu preciso do motivo. E se foi por um dos meus filhos. Eu quero que eles sejam punidos. Eu quero justiça. Porque eu não perdi um marido. Eu perdi mais do que isso. Eu perdi um amigo, um parceiro. E eu quero justiça. Seja quem for que tenha cometido tal ato. Eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. Qual é o mistério? Qual é a chave do mistério? Deixe lá o seu comentário. E não vou falar muito, porque já existe centenas de vídeos falando sobre o assunto. E eu não quero congestionar a tua cabeça sobre o mesmo. Ah, porque a Flor de Liszt teve um relacionamento com esse rapaz, quando ele ainda era criança, tinha 16, 14 anos. Tudo pode ser verdade, que até ela confessa. Mas o que tem a ver com o crime? Se uma pessoa começa a ter amor por uma outra, já bem adolescente, agora ela vai ter ódio de mandar matar? Eu, particularmente, não acredito. Mas o que existe de vídeos fazendo esse tipo de conjectura é uma grandeza. Tudo bem que nós não podemos fazer do ministério Flor de Liszt, referência principal para o evangelho do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, pode estar até passando distante. Mas isso não é motivo para nós apontarmos o dedo e dizer que ela é a mandante do crime, igual algumas pessoas têm feito em seus vídeos. Deixe lá o seu comentário. Se achou interessante o vídeo, compartilhe. Valeu? Até a próxima.